A Thaís planejou um piquenique com os filhos no mutirama, mas quando chegou descobriu que ele vai abrir esta semana só a partir de quinta-feira. Qual que era a programação para hoje? Trazer minhas crianças para vir brincar, né? Nós fazíamos um piquenique, mas aí nós chegamos, estava fechado e nós não sabíamos que estava. Você imaginou que fosse funcionar todos os dias? Sim, todos os dias. O presidente da AGTU, responsável pelo mutirama, explica o porquê do funcionamento não ser a semana toda. Para a questão de recursos humanos é necessário que a gente dê um tempo para que essas pessoas se habituem. No final de semana nós tivemos 20 mil pessoas e alguns desses atendentes, operadores, nunca trabalharam em parque. Trabalharam simplesmente, ou não tão simplesmente assim, mas com o treinamento que nós demos a eles. O treinamento se mostrou eficaz, eles trabalharam bem, atenderam bem, mas nós queremos que eles também tenham cada vez mais prazer de trabalhar aqui, de atender nossas crianças e atender bem. Então, para não ter mais confusão se você quer aproveitar as férias nos brinquedos, atenção para os dias certinhos de funcionamento. Vai abrir nesta semana de quinta-feira, dia 4, até domingo, dia 7. Depois, reabre na quarta, dia 10, até domingo, dia 14. E a partir do dia 16, funciona de terça a domingo, até o fim das férias. Depois, de quinta a domingo. O horário é das 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada continua de graça. Além do horário de funcionamento, tem outros dois avisos importantes. O primeiro deles é que quem é menor de idade só vai poder entrar no parque, acompanhado dos pais ou então dos responsáveis. O segundo é que a capacidade do mutirama é para 10 mil pessoas. E se na parte da tarde esse número for atingido, os portões podem ser fechados antes do horário previsto. Por isso, a importância de chegar mais cedo. Imagina, no domingo, 4 horas da tarde, 4 e meia da tarde, a pessoa entra, pega duas filas, brinca duas vezes e vai embora. Não tem nem sentido para ela fazer esse passeio. Ou seja, vamos acordar mais cedo e vamos vir para o mutirama, que aqui é o lugar de diversão e não de conturbação. No parque, ainda não tem lanchonete. Todo mundo que quiser, precisa trazer lanche. E lembra da Thaís, que planejou o piquenique? Então, ela fez mesmo do lado de fora do parque, para as crianças não voltarem para casa muito frustradas. Porque o que elas queriam mesmo... Mentira, mentira. Mentira.